Fala galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo e dessa vez galera a gente tá aqui no Minecraft, no modo sobrevivência aqui, continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera a gente vai continuar lá no nosso projeto da nossa plantação galerinha, certo? Então já vamos lá, lembrando se você gosta da série, quer que a série continue aí, não se esqueça aí, te dá aquele like aí que vocês me ajudam muito aí na divulgação do vídeo e do canal e vamos lá, ai meu Deus. E galera, há muito tempo que a gente já tá construindo aqui essa plantação, que na verdade não é uma plantação galera, tem a plantação ali né, mas também galera, ó campeão, a gente tá construindo esse mega muro aqui velho, muito grande campeão. Então mano, a gente já vai começar aqui, vamos começar aqui limpando essa área, vamos aqui de boas, de boas campeão, vamos botar aqui. E galera, deixa eu pegar aqui grama, vamos topar aqui tudo campeão, ó, vamos aqui de boas, a gente tá fazendo pequenas modificações aqui, ai meu Deus, caí aqui nesse buraco, ai meu Deus. E mano, a gente tá fazendo umas pequenas modificações aqui né, a gente, deixa eu ver aqui, a gente vai fazer isso aqui ó galera, isso aqui tudo, deixa eu ver aqui como é que eu vou tá fazendo. Eu acho que a gente vai plantar até aqui velho, vamos deixar uma aqui, vamos lá, que boas campeão, vamos fazer uma mega plantação. E galera aí ó, já nasceu tudo velho, olha que lindo mano, tá muito lindo velho, muito lindo mesmo. Vamos botar aqui, e acabou. Vamos encher aqui velho. Vamos fazer mano, uma plantação muito bonita. Vamos aqui de boas, vamos aqui de boas campeão. Essa aqui é de uma, duas, três, quatro, cinco blocos. Essa aqui ainda tem três, vamos ter que fazer até... Até aqui ó. Vai ficar de cinco também. Mano, e essa plantação aqui mano, vai ficar muito top velho. Vou botar aqui ó, de leve, quebrar isso aqui. Ai meu Deus, ai, 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 mata. Mano, esses bichos é muito chato. Vamos quebrar aqui. De boas. Ai, morre capeta. Eita porra. Vamos matar tudo campeão. Eita mano, tá infestado aqui, é? Puta garaca, mata. Mata. Ai. Vamos tapar isso aqui pra não vir água. Como é que mais é que? De boas. Caramba mano. Coisinha chata. Vem cá mano, vem cá. Ai. Ai meu Deus, aqui tá tudo infestado velho. Eita porra, vamos correr. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá campeão. Ops. Ai meu Deus. Mano, aqui tá tudo infestado velho. Então vamos aqui, de boas. Sai maldito. Caramba. Puta mano. Ai que bichinho mais chato. Vem cá. Vem cá. Vamos aqui. De boas campeão. Vamos quebrar tudo isso aqui. Sai maldito. Caramba. Vamos quebrar aqui ó. Bem boas campeão. Vamos botar aqui. De leve. Mano, sinceramente galera. Olha que lindo. Que tá essa plantação. E vai ficar mais lindo ainda galera. Mais bonito ainda campeão. Vamos quebrar isso aqui. Caramba. Mano, isso aqui é chato pra caralho velho. Vamos quebrar aqui. Ai meu Deus. Mano, aqui tá tudo infestado velho. Vem cá. Ai meu Deus. Pronto. Agora. A gente vai fazer o que? Vamos quebrar aqui. E vamos fazer até aqui galerinha ó. Deixa eu pegar aqui os blocos. E vai ser daqui. De boas. Sai daí cavalinho. Vai ser daqui tudo velho. Vamos aqui de boa. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui ó. De boas campeão. E aqui na lateral galera. Vai ser tudo plantação mano. Mano, mano. Mano, sinceramente galera. Vai ficar top de linha. Ai, acabou os blocos. Puta gaga. Deu a conta certa velho. Agora. A gente vai fazer o que mano? A gente tem 5 aqui. Aqui infelizmente só pode ir de 3 né. Mas não tem problema não. Vamos lá. Quebra isso aqui. De boas. Vamos comer uma carminha aqui. E vamos lá. Que a gente vai quebrar. Vamos quebrar. Vamos quebrar isso aqui. Olha meu Deus. Tem mais terra aqui. Vem cá maldito. Vem. De boas. Eita maldito. Eita maldito. Vamos botar aqui ó. De leve esse campeão. Vamos quebrar aqui também. Deixa eu ver aqui. De boas. Vamos quebrar isso aqui também. Agora galera. O que que a gente vai fazer mano? Tem 3 aqui. Vamos fazer 3 aqui também ó. Vai ficar tudo organizadinho né. Vamos só aqui. De leve esse. De leve esse campeão. Vamos botar tudo velho. De boas. De boas velho. Top de linha campeão. Vamos quebrar isso aqui. De boas mano. Faltou um. Vamos quebrar isso aqui ó. De boa. De boas velho. Vamos botar aqui. Vamos pegar aqui mais terra. Ih galera. A gente já tá ficando sem terra mano. Na verdade galera. A gente já tá ficando quase sem material aqui. Pra nada velho. A gente tá gastando muito material na construção aqui. Dessa. Dessa super plantação velho. Cadê? Ih mano. Tem mais não. E galera. É isso aí. Espero vocês tenham gostado. Se gostaram aí. Não se esqueça. E dá aquele like. E vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo. E do canal. Lembrando aí que todos os dias. Tem vídeo novo galera. E até a próxima. Gameplay. Tchau. Tchau. Tchau.